Menino da casa grande, menino da casa grande tinha tudo que queria, tinha brasão de família, tinha bachela de prata, tinha cavalo de sela, tinha sorriso de santa de sua mãe que sorria, tinha um pedaço de rio passando da casa ao fundo, rio mais claro da terra, rio mais puro da vida, rio mais triste do mundo, tinha o arvoredo de fronte que de sombra o chão cobria, quatro gameleiras grandes cujos braços tracejavam nas noites de ventania, tinha coleção de selos, coleção de alta valia, de olhos abertos de medo, ouvia histórias de noite pra pensar nelas de guia, era gata borragueira, era o patinho aleijado, e quando o vento rugia, o menino se escondia, com pavor amor à torta, que quando batia a porta era a morte que batia, tinha uma igreja modesta, que a seus olhos parecia uma catedral em festa, quando o sino reticava, na paz da tarde sombria, as andorinhas em bandos partiam em revoada, parecia a madrugada, quando era o cair do dia, tinha nas noites de lua, a voz plangente e macia, daqueles pretos humildes, que eram ainda cativos da gratidão que os prendia, daqueles pretos humildes, que tinham noite na pele, e no coração guardavam mais claridade do dia, e o menino da casa grande tinha tudo o que queria, tinha mais éfa a seu lado, transbordante de alegria, para coçar-lhe a cabeça quando dormir não queria, menino da casa grande, inocente, não sabia o futuro que esperava na vida que transcorria, menino da casa grande tinha tudo o que queria, perdeu o gosto da vida quando sua mãe morria, foi viver para outras terras, tão diferente da sua, foi ver coisas que não via, menino da casa grande mais definhava e sofria, mas se aliava do mundo a proporção que crescia, começou a ser poeta porque a vida lhe vigia, que ele encontrava consolo dentro da própria poesia, sofreu de amizades novas, o que dos seus não sofria, aprendeu da vida humana, amarga filosofia, na ingratidão cotidiana, o vinho e o pão resumia, o vinho de fé que provava, pão de inveja que comia, o abraço que alguém lhe dava, da boca que lhe sorria, a persídea escorregava nos beijos da hipocrisia, a mão que a sua estreitava, era a mesma que o queria, nas surpresas de ternura, que cada amor refletia, sobre a aparência mais pura, se escondia a desventura, a mentira se estendia, na sua noite erma e escura, nenhuma estrela nos via, para alimentar a chama, do amor que em seu peito ardia, davam-lhe corpos sem alma, que alma no amor não havia, era um punhado de lama, o amor que o amor lhe trazia, menino da casa grande, que de amor nada sabia, depois o pai, velho e triste, da vida se despedia, sua filha nos seus braços, tão pequenina e tão fria, depois o irmão foi-se embora, quanto mal lhe acontecia, menino da casa grande, teve tudo o que queria, teve tudo e não tem nada, hoje só tem a saudade, saudade que é nostalgia, quando volta o pensamento, aos três alqueios de terra, em que viu a luz do dia, menino da casa grande, tudo passou na voragem, sua vida, um dia claro, aos poucos escurecia, menino da casa grande, tua casa está vazia.